Abertura Perdão pela insistência, Eliseu. Mas ainda acho que deveria ter recebido o Capitão Sírio. Ele saiu daqui furioso. Fiquei até com medo que fizesse algo contra mim. Isso não é algo impossível de acontecer ainda, profeta. O Capitão está com vários soldados. Agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor. Peço que aceite um presente de seu servo. Dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes. Vive o Senhor, cuja presença estou, que não aceitarei. Por favor, profeta, é um gesto de gratidão. O Deus de Israel usou de grande benevolência para comigo através do Senhor. Não há gesto de gratidão maior a Deus do que servi-lo todos os dias de sua vida. Então, por favor, dê a mim, seu servo, uma porção de terra israelita, para que aqui adore a seu Deus. Porque nunca mais oferecerei holocausto nem sacrifícios a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel. Servirá o Deus de Israel aonde for, estivés, Nemoá. O Senhor não se restringe a terras ou a nações. Ele habita no coração de quem O obedece. E ali é verdadeiramente adorado. Dá em paz. E ali é verdadeiramente adorado. O Senhor Naman! O Senhor Naman! O Senhor Naman! Está tudo bem? Sim, sim. Trago mais uma mensagem do profeta Eliseu. Qual? Ele diz, Agora mesmo vieram a mim dois filhos dos profetas Efraim. Eu te peço que dê a eles um talento de prata e duas mudas de roupas. É um prazer servir aos profetas do Deus de Israel. Amarrem dois talentos de prata em vez de um e em dois sacos junto com as mudas de roupas. Dois de vocês coloquem os sacos sobre os lombos e acompanhem o servo até próximo à casa do profeta para que ele não se canse. Obrigado. Obrigado. O que faz acompanhado desses dois servos sírios? Vieram em busca do profeta Eliseu? Namã. Ha! Vamos, Lorde. Ha! Senhor, três homens se aproximam. Onde está minha esposa?